Esse fim de semana foi agitado em Nova Friburgo. Um homem morreu após ser atropelado na via expressa por um carro. A polícia militar prendeu um jovem por tráfico de drogas no Cônico. Ele estava armado e com drogas. Essas e outras notícias você confere agora no Giro Fim de Semana. Após denúncia anônima, o serviço reservado da polícia militar, a P2, prendeu dois homens no bairro Alto do Floresta, em Conselheiro Paulino. Edmilson da Silva, Inácio, de 22 anos, e Renan Leôncio da Silva, também de 22 anos. Com eles foram encontrados 203 pinos de cocaína, 55 sacolés da mesma droga, 62 tabletes de maconha de 25 gramas cada, 12 tabletes de 10 reais e mais 60 reais em dinheiro. Os homens foram autuados por tráfico de drogas e encaminhados para a unidade prisional no Rio de Janeiro. Já na manhã de sábado, um carro saiu da pista, bateu contra o muro e ficou praticamente pendurado em um poste na saída de Nova Friburgo para Bom Jardim. Não se obteve informações sobre vítimas. Também na manhã de sábado, um acidente envolvendo uma moto próxima ao Friburguense, em Olaria, deixou um homem ferido. A vítima foi socorrida pelo corpo de bombeiros encaminhada ao Hospital Municipal Raul Sertã. Na tarde de sábado, um carro de passeio bateu em um poste na subida da estrada para o bairro Catarceone. Não se obteve informações sobre vítimas. E no início da noite de sábado, uma moto e um carro colidiram na estrada Friburgo-Terezópolis, em uma localidade conhecida como Ponte Preta. O homem que conduzia a moto morreu no local. Ele era conhecido como Jess Miqueias, motorista de caminhão e morador do Campo do Coelho. O motorista do veículo também ficou ferido e foi levado para o Hospital Municipal Raul Sertã. No domingo, um carro de passeio saiu da pista, no Caledônia, e caiu em um barranco. Segundo informações, havia um casal no veículo, mas ninguém se feriu. E dois carros colidiram próximo à prefeitura da cidade, neste último fim de semana. Não houve vítimas. Outros dois carros também colidiram, desta vez no cruzamento da rua Farinha Filho, no centro da cidade. Não houve vítimas. Policiais militares da Patamo prenderam próximo ao GPH no Cônigo, Roberto da Costa Marcelo Júnior, de 18 anos. Com ele foram encontrados um revólver calibre .32 com cinco munições intactas e uma deflagrada, além de nove trouxinhas e quatro pedras de maconha e uma pequena quantidade de cocaína. Ele foi conduzido até 151 dp. Agentes do serviço reservado a P2, após denúncia anônima, procederam até o bairro Jardim Lândia. E chegando ao local, os marginais fugiram. Logo após um cerco, a polícia conseguiu capturar um menor de 15 anos, que estava com 11 papelotes de cocaína e R$ 100 em dinheiro, e Ian Firmino Lonta, de 18 anos, com R$ 50. Após o menor ter afirmado participar do tráfico na localidade, conseguiram localizar mais 123 papelotes de cocaína. A ocorrência foi registrada na 151 dp. Outro acidente aconteceu neste fim de semana e desta vez foi fatal. O homem, identificado como Matheus, morreu após ter sido atropelado por um carro na Via Expressa, em Olaria. Segundo informações, a vítima tentou fazer a travessia da via por volta de meia-noite e quase foi atingido por um táxi, que conseguiu desviar. O veículo que vinha em seguida não teve a mesma sorte. Os dois ocupantes do veículo também ficaram feridos e foram socorridos pelo corpo de bombeiros e levados para o Hospital Municipal Raul Sertão.